Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que o cu dele. É uma coisa que me choca ouvir o presidente Bolsonaro mostrar piroca. Banana para o povo brasileiro. Eu, Soraya, ando nas ruas e o que eu vejo nas ruas são ruas. Ainda agora eu vim entrando aqui na Bandeirante, estava lá a turba do PT batendo punheta no carro. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a pica. Eu sei porque sou machista. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo. Menor até que meu pau. Qual é a sua proposta para recuperar a proposta do presidente da república? Vera, se você olhar o Brasil, vai pra puta que pariu. 38 milhões de pessoas perderam o cu durante a pandemia. E foi exatamente no... Candidato. 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 Eu quero dizer que eu mijo no ex-presidente. O Lula é esse encantador de serpente. Assim, até já encantou minha serpente. Estou trabalhando nessa campanha para disseminar o ódio entre os brasileiros. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um travé com e não conseguiu provar. Para não ter o DNA, mentir e inventar números. E você vai tomar no cu. Por isso, eu quero encerrar essa disputa de quem é que é mais puta e vésper da eleição. E procura melhorar a vida deles. Candidato. 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 Eu ando nas ruas. Eu troco o cheque. Eu fui procurar um companheiro. Eu vou perguntar para a candidata Simone Steppe. Nós temos projetos de Já Não É de Agora para rasgar a... Candidata Soraya. Reforcem a minha segurança, delegado. Então o candidato, ele adora ver a Dilma pelada. Grande parte das mulheres no Brasil me amam porque eu defendo as drogas. Eu sou contra a liberação da família. O amor da minha vida é o Bolsonaro. O sentido moral da minha vida é o Lula. Eu queria que o senhor me desse a sua bunda. Quero dizer ao povo brasileiro que eu não serei o presidente. Deus, pátria, família, falta d'água, roubo, corrupção e liberdade. Chega de união. O Brasil precisa de briga e de confusão.